É que a viola fala alto no meu peito, mano E agora a nossa gaveta do Senhor Brasil Sempre na lembrança dos nove anos do programa na TV Cultura Vê aí, vê aí Três poetas engraçados Três poetas em Alonival Batista, por exemplo Mandaram que ele definisse os piores vícios do ser humano Ele disse, o homem que joga e fuma no vício da embriaguez Cachorro que pega a bode Mulher que dá uma vez, não há remédio no mundo Que foi mil dos três Os caras são muito engraçados Eu costumo falar de Severino Pinto Severino Pinto era um poeta da cidade de Monteiro, na Paraíba Tido como o Rui Barbosa Acabou Um dia ele cantava com um menino Um menino inteligente E dizia que ele já estava velho E que velho, panela e rede se acaba pelo fundo Que já estava na hora dele dar a chave e olha para os majores E ele então deixou um resto de verso que dizia assim Eu também já fui moço e valente O garoto pegou na deixa e disse Isso foi antigamente Quando o senhor era macho Porém outro mais valente passou-lhe a faca por baixo O sangue correu nas pernas e um gato engoliu o cacho Severino Pinto levou ao ponto da venta Olhou a cara desaforada do menino e disse Ferido, agora me acho Por um tipo mal e bruto Ainda me lembro quando eu perdi esse produto Mas sua mãe ficou tão triste que até hoje anda de luta Vivendo a época da política Os cantadores se mexem com a política Eu fiz campanha para o doutor Jânio Quadros O doutor Jânio foi eleito E José Soares, doutor Jânio deixou nove meses Não deu nem para parir, né, isso aí E deixou um bilhete, eu voltarei E aí eu perguntei a José Luiz, José Soares E o homem, ele também fez campanha, livro de cordel Ele me respondeu, doutor Jânio foi-se embora Dizendo eu volto de novo Deixou o povo apertado que só um pinto Pôs a vassoura no lixo e tacou o cabo no povo Nós estamos até hoje aqui com esse cabo Mas eu vou para terminar Contar uma história que é muito interessante e é verdadeira Doutor Biracir Vieira Veloso É um paraibano Meu amigo em Brasília Que conta essa história Que eu conto com muita graça Do Agamemnon Magalhães Agamemnon Magalhães foi o ministro da justiça No governo Vargas E foi o governador de Pernambuco E foi um homem que fez um grande governo de Pernambuco Agamemnon Magalhães Agamemnon, inclusive, fez aquela praia que vocês conhecem A praia de Boa Viagem Aquilo tudo é uma favela, jangadeiro e tal Mas a campanha, como toda campanha política Tem aquele negócio de ladrão, diz que é ladrão Falar em ladrão, aliás, nós estamos aí Uma boa fase Uma boa fase Mas ele era muito espinafrado Mas ele ganhou Ganhou e foi uma votação esmagadora E fez um grande governo em Pernambuco Mas ficou com essa fama de ladrão Um belo dia ele foi para inaugurar uma obra No interior do Estado E foi um bocado de gente acompanhando Aquele povo todo, né Porque político, quando está por cima É como um jumento carrega cana Até a bunda é doce, né E ele foi e me deu sede no meio da estrada Ele disse, olha Pare numa casa aí, gente Que eu quero tomar uma aguinha Estou com sede E aí pararam numa casinha e tal E ele aí pediu Tinha uma senhora numa soca de cana Bom dia, minha senhora Bom dia, doutor Bom dia Bom dia, doutor O chapéu é tudo doutor Bom dia, doutor Sem conhecer, sem saber Que eram os doutor Os carros na porta A senhora podia me arranjar Uma quartinha de água Uma quartinha, uma moringa, gente No Nordeste, viu Pois não Aí para o menino Que estava na soquinha de banana Lá embaixo Agamenon Oi, manhinha Agamenon, meu bichinho Traga uma quartinha d'água Para os doutor aqui E não pôs na manhinha Foi lá, trouxe uma quartinha Agamenon Foi o menino Bebeu água Pediu uma segunda quartinha Pode me arranjar Agamenon, meu filho Traga outra quartinha para os doutor Ele trouxe Agamenon Pagou regiamente 100 mil reais Era dinheiro Que cinco ladrões não roubavam Pagou a mulher Mas aí Se aprontou E arriscou Minha senhora Venha cá O nome do menino É em alguma homenagem Essa é não, doutor O nome dele é Toninho Mas esse menino Ultimamente Deu pra roubar Vamos cantar um pouco Bom, o que você quer? Você que sabe Bom, eu sou autor de uma música que vocês devem conhecer Ela é muito cantada em casamentos aí Quando estou nos braços teus Sinto o mundo Sou o menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho com vontade de voar E tem uma outra E tem uma outra que eu fiz assim Você é isso Uma beleza imensa Toda revolver Morro sem fim Canta é alto Tem vergonha? Tem vergonha? Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina O mundo encantador Você é isso É parto de ternura Lágrima que é pura A paz do meu amor Agora eu quero mais alto Você é isso Uma beleza imensa Toda beleza imensa Que o amor Sem fim Pra você Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina Luz que descortina Luz que descortina O mundo encantador Você é isso É parto de ternura Lágrima que é pura Lágrima que é pura Basta o meu amor É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos